E a Juliette acabou de participar da gravação do DVD da banda Maneva, cantando com ela a maravilhosa música Péssimo Negócio do Dilcinho. O look dela estava maravilhoso e eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, deixem um like nesse vídeo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Beltran Box. E a Juliette, a Juliette! O que é isso? 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 O que é isso?